Ele está aí de serem mar. É só isso que eu estou a dizer. Olha, tu me dá agora de casa. O que queres dizer para andar de casa? Eu já cá estou a viver há seis longos meses. E os meninos já cá estão há muito, muito tempo. E vou ficar cá por muito, mas muito mais tempo. Querida, o Peter não acha que nós... Bem, a maneira como nós falamos com as crianças seja saudável. Crianças imaginárias? O que é que isso quer dizer, saudável? Se calhar sou eu, mas eu só acho que a linha que separa a realidade da... Pronto, para cá. A turma vai ser perigosamente estreita. Nós nunca fazemos isto fora de casa e sabes muito bem. Não é isso. O momento vai ser quando o bem vem a chegar. O Peter quer falar com nós com o Peter. Está bem? Então fala, Peter. É só umas crianças. Ah, eu já peguei uma decisão. Vamos para a Cunha? Não, assim sem mais nem menos não. Vamos não perceber. Eu quero viver os meus últimos momentos de francesismo deles. Não posso deixar de desfazer assim sem mais nem menos. E ficaste tempo a pensar. Será que o Céssimo vai ser o difícil? Será que o Henri vai cantar para o Paris? Será que o órfão vai conseguir integrar-se na sociedade? Então, o que é que tu propões? Vamos matá-los a todos. Um por um. Começamos amanhã. Um por um. Um por um. Hum, hum. Hum. Ah, está quase muito ful. Então desfaxa-te. Agora vai aproximar-te da sua gloriosa queda. Um por um. Cuidado. Afasta-te. FAT ME CHEESAR! Ah! O que é que é que é que é que é? Padre do boyz, isé de chá, isé de chá, isé de chá Boa noite, ladies, ladies, boa noite Ah, morre-se na oportuna! Senta! Fica! Sai, não do maldito! Ah, sim! Volta para casa! Órfão? Nós vamos para a cama. E quando a Ana e a Ruth estiverem a dormir, nós enfiamos a roupa e saímos daqui. Elas nunca mais foram as mesmas desde que apareceu aquele bebê! Eu odeio aquele bebê! É... Que é ele? O que é que estamos fugindo aqui? Acai! 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 Eu pensava que os aliens eram uma ficção científica. Aquelas coisas... Todas a sair dos corpos das pessoas. Não pareciam nem? Faz bom? Siga mais! Veja... As minhas mãos ainda estão tremendo. Vês? Eu não sei se estou a rir ou se estou a chorar. É assim que vocês se sentem quando estão com o periúdo. Hã? Alguma vez que me has visto uma dor daquelas? Acai! Eu não sei como é que as minhas se arrebentam. Acai! Parte do natural. Natural. Como os vulcões, os tsunamis, os tremores de terra. É boa! É muito boa! Eu tenho que vos felicitar aos três! Nem corpos, nem pistas, nem... Eu nunca quis que fosse assim. Eu nunca quis fazer mal. Eu nunca quis fazer mal comigo. Eu nunca quis fazer mal comigo. Eu não sou um assassino, pelo amor de Deus. Eu... 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 Eu sou... O meu... O pai... Tchau.